Este programa é livre para todos os públicos. Pop Station, oferecimento, CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você! Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Max, um produto Total Alimentos. É isso aí pessoal, muito bem-vindos a mais um Pop Station entrando na hora aqui pela Band. Para você, meu amigo, que está procurando por muita diversão, informação, entretenimento, cultura e algo mais, você está no lugar certo, na hora exata. E gente, estou começando esta edição do programa muito feliz. Afinal de contas, no último dia 10 de setembro, nós completamos oficialmente 6 anos de existência. E para comemorar esses 6 anos de existência, fizemos uma super festa na última terça-feira, no Joy Léo's, um restaurante muito legal que fica aqui no Parque Shopping D. Pedro. Recebemos os nossos parceiros, os nossos amigos, enfim, todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra participam direta ou indiretamente do programa e fazem com que nós estejamos aqui, levando a cada sábado um programa muito melhor para vocês. Então, vamos ver o que aconteceu de melhor nossa festa? Vamos embora! Pop Station. Oferecimento. CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você! É isso, pessoal. Muito bem-vindos aos 6 anos do Pop Station, nossa festa sendo comemorada aqui no Joy Léo's. Gente, é o seguinte, já tenho que começar basicamente abrindo a matéria agradecendo mais uma vez a toda a equipe do Joy Léo's a figura desse meu querido amigo Carlinhos. Tudo bom, Carlinhos? Tranquilo. Isso é um presente imenso para você, porque você é um grande amigo, meus primeiros amigos aqui em Campinas. Mas, na verdade, eu tenho que agradecer. A festa está bonita, são 6 anos, nossos parceiros, nossos amigos são todos aqui. O Joy Léo's é uma casa linda, maravilhosa. E essa é uma oportunidade, né, Carlinhos, da gente mostrar que não só o restaurante funciona no almoço, na janta, como você, meu amigo, que tem sua empresa, que quer fazer o seu evento. Cara, a casa é demais, né? Verdade. O Joy Léo's está lançando um produto no mercado, principalmente aqui em Campinas, que é bem explorado pelas empresas aqui. da gente tentar trabalhar com qualquer tipo de eventos, desfiles de modas, lançamentos de produtos, eventos, festas com fraternizações, qualquer tipo de evento que a empresa queira fazer com o Joy Léo's. Nós temos dias aqui porque a gente pode ou fechar a casa ou então a gente trabalhar tanto com os nossos clientes quanto com as festas também, com os eventos. Gente, quero aproveitar, de fundo, nós estamos ouvindo um souzaço aqui, Big Chico, blues, jazz de primeira, que veio me prestigiar, está fazendo um alto som, já quero deixar o agradecimento para o Big Chico. Vamos conferir um pouquinho da imagem de tudo que está rolando aí por dentro, vamos embora. Pessoal, é o seguinte, deixa eu apresentar essa equipe linda e maravilhosa, começando pelas mulheres que você está falando. Aqui do meu lado direito, corner direito, eu tenho Patrícia Souto, diretora de marketing do Conrad de São Paulo. Anaí Grimaldi, Grimaldi, é Grimaldi ou Grimaldi? Grimaldi. Grimaldi. Bom, é francês, eu não domino muito, sabe? O fato é o seguinte, se você quiser chamar ela de Glenda Kosloves, também tudo bem. Mas é o negócio seguinte, gente, ela é mais bonita pessoalmente que a Glenda, eu conheço a Glenda, tá? E aqui do meu lado, Flávio Gomes. Esses são os meus parceiros do Conrad, e gente, aqui atrás de mim, eles trouxeram um croupier, que está ensinando o pessoal a jogar blackjack, ensinando o pessoal a jogar pôquer e está fazendo a diversão do povo aqui, né? Com certeza. Gente, é o seguinte, primeiro eu estou muito feliz de tê-los como parceiro, nesses seis anos, de vocês estarem aqui na festa, brilhantando a festa com uma atração super legal. Estou vendo aqui que tem umas gatinhas jogando. Isso significa que as mulheres têm uma aceitação boa. Boa, querem aprender. E eu quero saber o seguinte, vou aproveitar esse momento, você que acompanha o Pop Station, você vê as nossas matérias tanto em Punta do Leste, como os eventos aqui de São Paulo. Mas o seguinte, o que temos de novidade, Pathy? Você que é a menina do marketing, a mulher, menina, mulher do marketing, né? O que temos de novidade vindo por aí? Ai, muitas novidades, Douglas. A gente vai ter agora no dia 18 de outubro, a próxima semana da sorte, que vai ser bárbara agora. Já chegou a primavera, o clima em Punta está maravilhoso. Então, além do cassino, você tem vários, vários atrativos. Vamos ter a próxima etapa do Poker Texas Hold'em também, dia 30 de outubro. E, provavelmente, Roberto Carlos, o aniversário do Conrad. Gente, mas isso aí, eu estou sabendo que aniversário do Conrad é só para VIP, VIP Passos. Será que eu não caibo ali dentro, não, para fazer o Roberto Carlos? O fã-clube do Roberto Carlos? O interior merece, hein? Com certeza, pelo menos no Pop Station, tem que sair. Pô, gente, é o seguinte, eu estou muito orgulhoso. Quando eu falo, vem cá, Flavinha. Tudo começou com esse homem aqui, com essa mulher, alguns meses atrás, né? Num evento, numa feira, na AVIESP, que é uma das maiores feiras de turismo do interior. Feira, no fim da feira. E aí, vocês vão ter que me aguentar. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Meninas. Obrigada a todos. Obrigado por estar junto comigo, Pathy. Obrigada. Gente, é o seguinte, eu tenho que fazer aqui a entrevista até meio rápido, porque o meu cachorro está parando o shopping e o evento. Afinal de contas, o Max é o cachorro mais adorado do Brasil. E olha, eu tenho que começar agradecendo a essa menina que está aqui do meu lado, minha amiga, a Carlinha da Estima, que é o pet onde eu comprei o Max, e que cuida dele até hoje. Nas idas e vindas da fazenda, quem dava banho e cuidava é vocês, né, Carlinha? Exatamente. E que trouxe ele para vir abrilhantar um pouquinho da nossa festa. E, gente, é o seguinte, Carlinha, é demais. A gente viu ele com dois meses e vem assim, fazendo sucesso no Brasil inteiro. É um show, né? Estou super orgulhosa. Que nem uma mãe. É como uma mãe, né? É como uma mãe. E aí, para completar esse mimo todo, a minha querida parceira Solange, da de prata, falou assim para mim, então eu vou dar um presente para o seu cachorro, como se ele não recebesse presentes, né? E ela fez um colar de prata escrito Max. Vamos mostrar para a câmera? Mostra para a câmera. Olha isso. Fala sério. Hein? Filhote, você está muito mimado, filhote. Mostra a barriga. Olha, olha a barrigão. Gente, para você mimar esse cachorro, é só você fazer assim na barriga dele, que ele fica assim, ó. É um mimado, é um mimado gostoso. Olha, quero agradecer também a toda a equipe da Total Alimentos, nossos grandes parceiros, que tem o produto Max, que é uma ração de primeira qualidade, um alimento de primeira qualidade, que, lógico, são os nossos grandes parceiros, fez um grande sucesso lá na fazenda. Nada disso teria acontecido sem a Total. Então, um grande abraço para Olaíl, para a Natália Miranda, enfim, para toda a equipe da Total, para o Alessandro Brenich, que é o adestrador do Max, ok? Eu queria parabenizar você, né? Ah, e eu tenho espaço agora, né? Afinal de contas, a festa é minha, seis anos. Sim, parabéns. Eu sabia que quando ele chegasse ia acabar a festa. Vamos continuar curtindo a festa, gente, que está parando o shopping aqui, gente. Vamos embora. Pop Station, oferecimento Joy e Leos, Shopping Parque Dom Pedro. É isso, pessoal. Vocês acompanharam, então, um pouco da nossa festa em comemoração aos seis anos do Pop Station. Quero fazer um grande agradecimento a toda a equipe do Joy e Leos, na figura do Carlos Américo, que nos cedeu uma festa super bacana, maravilhosa, musical viva, aí com a presença do Big Chico, Mr. Zil, enfim. Tivemos o crupier do Conrad, gente, ensinando o pessoal lá a brincar, jogar pôquer, jogar blackjack, enfim. Queria mandar um grande abraço para todos os nossos parceiros que fazem com que a gente exista, né? E também para você aí na sua casa, que nos dá audiência, que acompanha o programa, que curte todos os sábados, todas as nossas aventuras. E tenho certeza que a gente tenta melhorar a cada final de semana, levar um programa melhor para todos vocês. E é isso, estou muito feliz. Agora, o programa ainda não acabou, depois do intervalo vem muito mais Pop Station aí para vocês, com promoção, meu amigo, de uma super festa que vai rolar. Não sai daí não, daqui a pouco a gente está de volta.